Luva profissional para treino, vale a pena? Luva Maximum Pro, você confere no review a partir de agora. Eu sou o Guilherme Trindade, você está no canal RTF, e mais uma vez a Maximum manda um equipamento para nós fazer a variação. Luva Maximum Pro, para que você possa estar fazendo o seu treino com um equipamento profissional. Bora lá? O primeiro contato que eu tenho com essa luva aqui é o contato visual. E de cara eu sei que ela é o modelo equivalente daquela versão de cadarço, que o Felipe vai deixar um inserto para você aqui. Porém, com o velcro, conferindo aquela agilidade e a autonomia. Você não precisa de ninguém para te ajudar a calçar a luva. Você vem aqui e você mesmo consegue estar fazendo o seu ajuste do equipamento para que você possa estar fazendo o seu treino. Então, primeiro quesito avaliativo, visual. Primeiro contato que eu tenho com o equipamento quando eu vejo, obviamente é o que eu vejo. É uma luva com um visual um pouco mais moderno, você vê que tem esse prata aqui, uma cor mais moderna. Você vê aqui as cores da bandeira da Tailândia. A logomarca da Máximo, 2015, que é o início da atividade da marca. Aqui, novamente, o Máximo vazado na cor preta. Traço vermelho. Palma da mão em vermelho, prata e vindo em preto para a empunhadura. E com a luguinha em vermelho, que segundo o diretor, ele falou que de longe parece que é sangue. Eu não acho, mas tudo bem. Então, vamos lá no quesito visual. Ela é bonita, tem equipamento muito bonito. E eu vou dar aqui quatro estrelas para o equipamento. Muito legal, visual bonito. Quatro estrelas, sendo que cinco é a nota máxima. Eu, particularmente, gosto das um pouco mais clássicas, como foi a nossa versão de cadarço. Eu dei cinco estrelas para ela, porque eu achei muito bonito. Eu curto o estilo mais clássico. Mas, isso vai um pouquinho de gosto. Mas a luva é muito bonita. E um visual muito legal. Quatro estrelas para ela. O segundo ponto que a gente avalia é o quesito conforto. Eu já estou de bandagem na mão. E eu vou calçar ela aqui. Estou vendo de cara que ela é bem justa aqui. É uma luva de dez onças. Lembrando, pessoal, onça é o tamanho da espuma. A quantidade de espuma que ela é colocada na mão. E não o tamanho delas. Vai ser PM ou G. E estou colocando sozinho, sem auxílio de ninguém. Por isso, uma luva é excelente para você treinar. Para você fazer seus treinos, onde você coloca e tira esse equipamento diversas vezes. No quesito conforto, ela é bem justa. Ela toca a bandagem da maneira que eu uso quando eu vou treinar. Está bem apertadinha com um equipamento novo. Que nem sapato novo. No quesito conforto, cinco estrelas para a luva da Máximo Pro. Versão de Velcro. O terceiro quesito, o quesito anatomia. Quando eu vi essa luva aqui no primeiro momento, eu olhei para ela e não achei tão anatômico. Achei ela no formato tinha um pouquinho mais chato. Mas é só porque ela ainda não estava calçada. Você vê que ela, na mão, ela fica com o formato que ela tem que ficar. Ela fica bem retinha aqui. Não fica aquela luva parecendo um cotonete. As luvas do Gugu, ela é bem rente para você poder ter um bom encaixe de golpes. Não é muito avantajada aqui para o lado do polegar. Então, a curvatura está certinha. A espuma tem que estar aonde deveria estar. Então, cinco estrelas no quesito anatomia. O quarto quesito é o quesito material. Mas antes de dar uma olhadinha se você já está inscrito aqui no canal RTF. E repara no sininho de notificação, se você já colocou lá, notificar todas. Para que você receba todas as informações e cada vídeo novo que lançamos aqui no canal RTF. Também, já dá um clique no gostei ali para dar uma fortalecida. Como eu já falei na linha Pro de Cadarço, Essa é uma luva de couro WLN. É um couro mais moderno, é uma tecnologia nova que promete até duas vezes mais durabilidade que o couro legítimo, o couro animal. Eu ainda não tive contato com esse couro para poder ter comparação com o couro legítimo. Mas, a gente vê que é um material bastante robusto, tem determinada flexibilidade, tem uma certa maciez que traz um conforto. Porém, você nota robustez no equipamento. Não tive uso suficiente para poder dizer que é melhor que o couro legítimo ou menos durável que o couro não legítimo. Então, quatro estrelas ao que eu posso ver até então. Para poder chegar à quinta estrela, eu precisaria ter pelo menos um ano, um ano e meio de contato com o equipamento. Vendo a durabilidade dele para poder avaliar melhor esse material e ter mais contato com esse couro WLN. Quem sabe daqui a um ano e meio eu possa estar voltando e falar mais algum parecer sobre esse equipamento. Ou tirar uma estrela ou quem sabe até ceder a quinta estrela que é o que falta para completar e gabaritar o quesito de material. Deixa no comentário o que você acha de a gente estar fazendo essa avaliação após um ano desses equipamentos. Diz para nós aí o que você acha dessa ideia. O quinto quesito, o quesito segurança. Eu já mostrei para vocês sobre a rigidez da articulação em função dela possuir essas barrinhas aqui. São barras flexíveis, obviamente, mas eles conferem muita estabilidade para a articulação do punho. E você vê aqui, parece que está engessado. O material não dobra. Ele não faz aquele movimento que as luvas normais fazem. Para você ter mais uma noção disso aqui, eu vou te mostrar uma luva nacional que está dentro do padrão de mercado atual. Você olha como ela se dobra aqui nessa articulação do punho. Não precisa nem fazer muita força. Não sei se dá para ter noção de como eu não estou fazendo movimento nenhum quase aqui. Só, ó. Dá para pegar? E aí tu vê isso aqui, se eu fizer com o mesmo jeito, ó. E agora aqui, ó. Esse aqui é um material condizente com a nossa situação atual no mercado. A máxima está vindo com um pouquinho de diferencial em relação a isso. Pouquinho não, né? Bastante. Ela é bastante justa, bastante firme na minha mão. Tem essas barrinhas que conferem mais estabilidade para a minha articulação. Ela tem a travinha de proteção do polegar, para ele não recuar. Feita no mesmo material da luva. É uma tira dupla de material. Ou seja, ele não é flexível. Ele é bem firme. Então, você vê que ele não cede. Caso enganche o polegar em algum golpe. O acolchamento em cima do polegar, para proteger a articulação de impactos não intencionais, que acontece sem querer quando pega nessa articulação, nesse dedão aqui. Então, bem protegido. Passa bastante segurança, bastante estabilidade. Eu já testei a linha Pro, tanto em saco de pancada como em treino. Ao calçar o equipamento deles, como você vai sentir sua mão, bem estável. Polegar, toda a empunhadura, todo o acolchamento dela, bem bacana. Nesse ponto, se eu pudesse até dar umas estrelas a mais, eu daria. Mas a nossa nota máxima é 5 estrelas. E está aqui 5 estrelas no quesito segurança. Vamos ao nosso último quesito, o quesito preço. E muitas vezes, um dos pontos decisivos na hora de você adquirir o seu equipamento de treino. No site do fabricante, hoje, R$359. Caso você queira comprar alguns produtos da Máxima, você consegue pelo link disponível aqui na descrição desse vídeo. E adquirir com 10% de desconto qualquer um dos equipamentos, usando o cupom de desconto RTF10. O cupom aqui do canal RTF. R$359. O que eu posso dizer hoje, é um preço justo de acordo com o equipamento que está sendo oferecido. É um preço condizente. Embora eu gostei muito de cadarço, essa aqui é uma linha treine. Ela tem um diferencial também, é um velcro diferente. Ele não arranha. Você vê que eu, ó... Os dois lados, você pode falar, a impressão que dá é que os dois lados são lados peluciados. Ou seja, não tem um lado áspero, não arranha seu colega de treino. Ou você também não vai se arranhar durante o treino. R$359. Está um preço justo de acordo com o equipamento. Se você for comparar, obviamente, um produto de R$99, é difícil comparar o preço de um com o outro, porque são produtos muito diferentes, materiais diferentes, qualidade diferentes. Então, aqui é um produto embasado e possivelmente tem muito estudo, muito material de alta qualidade, para que possa chegar nesse resultado final. Então, não podemos avaliar um contra o outro. Avaliar gatos com tigres. Há uma olhada que ovelha não é para mato. R$359, cinco estrelas no quesito preço, porque está justo com aquilo que está te oferecendo. Caso você esteja iniciando no esporte, seja o seu primeiro equipamento, talvez não seja uma boa alternativa se você está começando por equipamento. Mas não, caso você esteja disponibilizando de dinheiro, não vai fazer diferença para você. Quer começar com um produto de qualidade, com segurança para a sua articulação, para o seu punho, para trazer mais conforto ao seu treino? Show de bola! Mas caso, ah, eu vou experimentar, vou treinar para ver se eu gosto, compre uma luvinha mais básica. Você vai fazer um mês, dois, gostou realmente, quer treinar? Investe num produto de qualidade. Seu treino, principalmente ainda falando, eu quero ser profissional. Se você quer ser um atleta profissional, quer lutar em alto nível, você tem que ter equipamentos de alto nível. Você tem um professor que vai te levar para o alto nível. Você tem que treinar com colegas de treino que vão treinar em alto nível. Você quer chegar em alto nível, você tem que fazer tudo de forma condizente para estar em alto nível. E isso vem do equipamento também. Dá uma olhada aqui em vídeos que o Felipe pode deixar de sugestão para vocês. Vídeos muito interessantes, também de equipamentos, outros reviews que fizemos aqui no canal RTF. Hoje eu vou ficando por aqui. Até a próxima.